O que é destaque nesta edição? Governador anuncia hoje setenta mil funcionários públicos do estado receberão datas bases e outros benefícios. Estado garante. A partir do ano que vem estudante deixarão de pagar transporte coletivo para ir para escola. Amazonas já repassou oito vírgula três bilhões em CMS e PVA aos municípios. Estado decreta ponto facultativo nos dias vinte e oito e vinte e nove de outubro e primeiro de novembro. Já está valendo. Gasolina tem reajuste de sete por cento e diesel nove por cento nas refinarias da Petrobras. Rolos do cartão de crédito aceleram e atingem o maior nível em quatro anos. Inflação. Banco Central prepara nova alta de juros nesta quarta-feira. Às vésperas da COP26 governo cria comitê sobre mudanças climáticas. Estados Unidos suspendem ajuda de setecentos milhões de dólares ao Sudão após golpe militar. Princesa Marco do Japão se casa com o plebeu e deixa a família imperial. Após tentar se esconder em boxe, homem é executado com onze tiros no porto de São Raimundo. Setenta e dois anos no ar, o Jornal da Manhã está começando. Cinco e quarenta e sete. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarãs. Boiô na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Ábalos FM em Canutão. Rádio Fonte Boa FM. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Boa. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré Yanori FM em Anori. Apui FM em Apui. Tucumã FM em Nova Ipona. Metropolitana Mix em Maracapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anori. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camarinhão em Achinim Distrito de Borba. Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atumar. Cinco ou quarenta e oito. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de doze horas, doze minutos e trinta e cinco segundos com meio-dia solar às onze horas e quarenta e quatro minutos. Madrugada chuvosa essa que termina dentro da previsão do climatempo de quinze milímetros. A temperatura que é de vinte e quatro graus terá a máxima de trinta graus Celsius. A umidade do horário de noventa e cinco por cento. Os ventos estão com com cinco quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, vinte e seis de outubro. Chegamos aos duzentos e noventa e nove dias do ano. Faltam sessenta e seis para terminar dois mil e vinte e um. É dia de Santa Varisto. É também o dia do trabalhador da construção civil, dia nacional do passe livre e o dia da cruz vermelha. Esta é a edição vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou sete centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em dezenove metros e oitenta e cinco centímetros. A vazante era de dez metros e dezessete centímetros. Devido ao mau tempo, comprometendo a visibilidade padrão, o aeroporto Eduardo Gomes opera por instrumentos desde o início da madrugada, mantendo operações de pousos e decolagens. O militar de ponta pelado opera sem restrições. Cinco horas e quarenta e nove minutos em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou no prosta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pelegrini. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, a chuva começou ontem a noite, entrou pela madrugada, o aeroporto operando por instrumentos e como é que está o tempo nesse instante, onde você está? Ah, Paulo, começando a ficar claro, né? Aqui nós estamos na área da zona norte da cidade, Avenida Camapuã, acabamos de descer do Instituto Médico Legal, já chegando no pronto-socorro Platão Araújo, Paulo, nessa área aqui de fronteira, entre a zona norte e a zona leste da cidade, o tempo começa a ficar claro, porém, Paulo Guerra, pista molhada, né? Daí, dessa notícia que você trouxe aí, eh, de muita chuva na noite, na madrugada, deixando as pistas molhadas aqui da área da zona norte e leste da cidade. Pelegrini e o trânsito, como é que está nesse instante? Se desenvolve de maneira tranquila, sabe, Paulo Guerra, apesar de muito carro na pista, Avenida Grande Circular seguramente a via mais movimentada da cidade nesse horário, Paulo, no trecho compreendido, entre a rotatória do produtor e a rotatória da Samsung, já chegando no distrito, a movimentação é muito intensa, Paulo, nesse momento, essa essa pista, ela recebe os ônibus do transporte especial, as vans, os micro-ônibus que vão deixar os trabalhadores no distrito, os trabalhadores que moram na zona norte e leste da cidade, bem como os trabalhadores que estão saindo do distrito também nessa troca de turno, a Avenida Grande Circular é uma das mais movimentadas nesse momento, até porque, Paulo, na Avenida Grande Circular, no começo dela tem o terminal cinco e lá pro final já tem o terminal quatro do transporte coletivo, é uma movimentação realmente, Paulo, muito intensa nesse momento. Várias interrupções aconteceram noite passada no fornecimento de energia elétrica em Manaus, é um vai e vem da 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 eletricidade peregrina e da energia elétrica prejudicando muitas pessoas e moradores da Leonardo Malcher, alguns trechos da Leonardo Malcher, da Leonardo Malcher também sem energia elétrica desde a noite passada ao Bés do Peregrino. Pois é, Paulo, e o domingo também, né, foi a população foi presenteada, né, entre aspas, com essas interrupções, aconteceu muito na área da Zona Leste e Norte da cidade, faltou energia no domingo, a gente conversava com outras pessoas, ah, na minha casa faltou também, na área do interior também não foi fácil, faltou muita energia, Paulo Guerra, o domingão também, muita gente aproveitando o domingo em casa, ficou parte do dia sem energia, tipo aquelas interrupções de uma hora, uma hora e meia, isso aconteceu em diversos bairros da cidade. Peregrino, a bandidagem em Manaus, tá colocando a população em pânico, não se vê carro de de polícia nas ruas, essa que é a grande realidade e ninguém sabe o que que tá acontecendo, ninguém vê carro de polícia na rua e a população está a mercê da bandidagem, principalmente estes bandidos eh que ocupam e andam de motocicleta em Manaus, Peregrino, é uma verdadeira festa, ontem não tinha mais nada pra acontecer lá no recanto da da vagabundagem e do dos marginais, dos bandidos que infestam os bairros de Petrópolis, Raiz e São Francisco, no bairro de São Francisco, na rua Nicolau da Silva, um funcionário da águas de Manaus estava eh fazendo a contagem da água ali pra tirar eh o boleto pra entregar ao morador Peregrino a tarifa de água e o que aconteceu? O cara chegou na motocicleta armada e levou equipamento do do funcionário, pode Peregrino? Pois é Paulo Guerra, não pode, não pode, não pode, isso vem o que que tá acontecendo nessa cidade, né? A gente, você não vê carro de polícia, o governo do Amazonas, eu já perdi a conta de quantas vezes estive em eventos de entrega de equipamento de para segurança aqui em Manaus, isso não é não é brincadeira, o investimento é grande, eh já fui ali na na área do Vivaldão, no lançamento, quando o governador entregava moto pra rocar muita motocicleta, ah na última sexta-feira na Avenida Itaúba foram entregues cinquenta viaturas para a polícia militar, tipo assim S dez, Ranger e Hilux pra fazer o patrulhamento. Então, cadê essas viaturas? Fica aí, né? A pergunta para as nossas autoridades eh da polícia, o meu amigo coronel Ayrton Norte, o comandante geral da polícia militar, coronel cadê essas viaturas lá no São Francisco? No centro da cidade também não se vê mais viatura, governo entrega a viatura, entrega equipamento, ninguém vê esse equipamento na rua, secretário de segurança que chegou agora aí, o general Mansur, general, onde é que estão essas viaturas? Cadê o patrulhamento? Cadê o policiamento na cidade? Com isso, até funcionário de concessionária de água tem um equipamento que é elevado, equipamento que não vai servir de nada pro bandido. Rouba celular, a grande maioria das pessoas, Paulo, já nem registra mais na polícia, né? É muito importante que se faça o BO, mas tem muita gente que já foi roubado ali duas, três, quatro vezes o celular e já não registra mais o boletim de ocorrência, essa que é a grande realidade. A gente vê aí o número crescente de número de celulados que são roubados, imagina se todo mundo faz o registro, a gente pede aí as autoridades de segurança, né? A gente reconhece o investimento que o governo vem fazendo aí na segurança, mas infelizmente, né? A gente não tá vendo esse resultado nas ruas. Então tem que cobrar aí muito dos, né? Dos comandantes, dos CPAs, das CICOMs, das delegacias, que providências sejam tomadas assim de diminuir esse número de assaltos que é cada vez maior, principalmente Paulo Guerra nesse horário, agora também de quem tá indo trabalhar sabe do que eu tô do que eu tô falando. Quando essas pessoas que vão pegar ônibus, usuários do transporte coletivo, eu tenho certeza que cada um deles tem uma história pra contar, Paulo. Pois é, e uma senhora ficou desesperada pela que lá na rua, aconteceu esse evento, eu Deus, agora como é que eu vou pagar a conta de água? Não se preocupe não, levaram o equipamento, vamos aguardar, não é, Peregrine? Ah, isso aí eu não tenho dúvida, Paulo Guerra, que essa conta vai chegar, né? E chega, pode não chegar a água, mas a conta com certeza. A conta com certeza vai chegar, tá? Tá bom, Peregrine, e falamos já na bandidagem em Manaus, já falamos sobre o tempo, já falamos sobre o transporte coletivo, Peregrine. Transporte coletivo, Paulo Guerra, nós já estivemos na na nas garagens, né, Paulo, na oportunidade que tivemos no Instituto Médico Legal, a garagem da União Cascavel fica vivinha ao Instituto Médico Legal, e com isso a gente passa lá pela frente, conversa com os trabalhadores, bate aquele papo como sempre, e as informações, Paulo, é de que tá tudo normal, até o presente momento, né? Na global é que o negócio agita mais um pouquinho, tá? Tudo tranquilo também, os ônibus saíram eh dentro do horário, mas reclamações lá acontecem sempre, Paulo, devido ao pagamento das férias, né? Que não sai eh no 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 horário, no horário não, no no determinado tempo, né? Correto, Paulo, o trabalhador sai de sai de férias e não recebe, né? Ah, os seus direitos, aí volta das férias e não recebe de novo, chega as outras férias do outro ano e não recebe também, isso tá acontecendo lá por parte da empresa global com os seus funcionários, Paulo, mas nesse momento, transporte coletivo operando de maneira tranquila. Ah, outro detalhe, Paulo, pessoal do transporte alternativo, mais uma vez fizeram contato conosco, Paulo, ah, o pagamento continua atrasado pra por parte eh do Sinetran pra com o transporte coletivo. Conversava agora com o presidente eh das das cooperativas do transporte alternativo e ele me dizia da seguinte forma, Pelegrini, ele dizendo assim, nós estamos pedindo socorro ao prefeito Davi Almeida, o pagamento é feito lá, né? Por parte das pessoas que usam o transporte coletivo no Sinetran e o Sinetran não repassa, eles estão aí a palavra que ele usou, a frase que ele usou, Pelegrini, estamos pedindo socorro do prefeito Davi Almeida pra que eh né? Seja feito alguma coisa, que ele tome parte de tudo isso, Paulo, a fim de que o Sinetran pague, né? Ah, o pessoal das cooperativas, um negócio que já é recorrente, né? Paulo Guilherme, sempre a gente tem falado por aqui e já prometem mais uma vez uma grande movimentação, uma paralisação do transporte alternativo, parando rotatórias, o que pode ser aí um grande prejuízo por trânsito, por desenvolvimento da cidade, mas o fato é que eles continuam com o a né? O pagamento da bilhetagem eh atrasada por parte do Sinetran. Ele pressentiu que ele ia morrer, Pelegrini correu, pois se escondeu em um box lá no porto de São Raimundo, o que aconteceu com esse homem? Era por volta de vinte e duas horas, Paulo Guerra, quando o Bruno de Oliveira, ele tinha trinta e cinco anos de idade, ele corria, Paulo Guerra, ele corria, não era pra ganhar nenhuma medalha, não estava nenhuma maratona, estava correndo pra salvar a própria vida, já que estava sendo perseguido por bandidos, Paulo, ele foi alcançado e dentro do box onde ele chegou para pedir socorro, ele foi assassinado com onze tiros. detalhe, Paulo, esse crime aí tem características de acerto de contas. Pelegrini, uma briga inusitada aconteceu no centro da cidade, vendedores de mamão, Pelegrini, naquelas sacolas de mamão, se desentenderam e um começou a jogar, dar com a sacola no outro, o Pelegrini foi uma confusão muito grande, era mamão espalhado pela rua, Alberto? Disputa por cliente, Paulo Guerra, ele chegar, uma senhora ficou eh interessada em comprar mamão, né? Tinha aquele mamão, aquele mamão mais vermelhinho, tinha daquele amarelo, aí os dois chegaram junto na senhora, aí a senhora puxou os cinco reais pra dar na sacola do mamão, daí os dois começaram a se desentender, não, a cliente é minha, não, é minha, não, é minha e a e a confusão começou, até que um que tava que recebeu dinheiro, o outro não gostou e recebeu uma sacolada de mamão na cabeça, até a senhora que tava comprando mamão ficou toda suja de semente, Paulo Guerra, depois que um tacou mamão no outro, os dois foram para a via de fato, daí chegou o pessoal do deixa disso e separou, quem teve mesmo o prejuízo foi a senhora que pagou os cinco reais e viu os mamão, tudo quanto era mamão jogado no meio da rua, Paulo Guerra, espocado e ela toda suja de semente. Um pleno Eduardo Ribeiro, né, peregrina? Pleno Eduardo Ribeiro, o pessoal tá se desentendendo, agora a Eduardo Ribeiro, Paulo Guerra, tem de tudo, né? Tem aqueles carro de verdura, tem até remédio, o camarada vai, Paulo Guerra, com umas caixas, vai pendurado nele também, ele vai oferecendo óleo, toxilax, dipirona, iodex, calminex, né? Tem até iodex, ele anda vendendo, Paulo Guerra, remédio de tudo, contém até piliicilina, tem eh, eu já ouvi falar que ele tem até bezetacil e aplica na hora, o camarada sai andando, né, na rua, né, Eduardo Ribeiro, subindo e descendo, até a injeção, ele aplica, ele vende todo tipo de medicamento, Paulo Guerra, inclusive, o comprimido da salinência. É uma clínica particular, né, peregrina? Uma uma clínica ambulante. É, uma clínica ambulante. Camarada, vai dar bezetacil ao aquele azulzinho Paulo Guerra que muita gente gosta de usar. Peregrina até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, é bom que se diga, viu, Eduardo Silva, abre o olho, esse negócio de azulzinho faz mal pro coração. O seu Leôncio, lá na comunidade de Gilberto Mestrinho, ouvindo a nossa programação, ouvindo o nosso Jornal da Manhã, seu Leôncio, um abraço, seu Leôncio, muito obrigado pela audiência. O radialista também, não perde o Jornal da Manhã, Delson Reis, aniversário do Delson Reis hoje, fazendo mais um ano de vida, parabéns, Delson Reis, ele que faz parte aí da comunicação do governo do estado, abraço aí o nosso querido Delson Reis, completando mais um ano de vida. Agora sim, Paulo Guerra, é contigo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Semif concluiu nesta segunda-feira a substituição das redes de drenagens profundas na esquina da Avenida Eduardo Ribeiro, com a rua vinte e quatro de maio no centro, onde um trecho da via afundou, abrindo um buraco logo após a forte chuva, que atingiu a capital na última quinta-feira. E de acordo com Efraim Aragão, engenheiro da Semif, as equipes trabalharam durante o fim de semana na substituição das duas tubulações que foram rompidas, ocasionando o afundamento da pista. Informações com o repórter José Alberto Zegdegui. Muito bem, Paulo Guerra. Projeto conectando os estudantes com as escolas estrangeiras parceiras. É um projeto global desenvolvido pelo nono colégio da Polícia Militar de Manacabu, que até o momento é o único projeto internacional realizado por uma escola do Amazonas que conecta alunos de uma rede pública de ensino com diferentes países. O projeto visa aplicar por meio de uma plataforma de videoconferência, um intercâmbio cultural estabelecendo contato com as escolas de vários países para auxiliar de forma significativa o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. Com isso, espera-se que o estudante de língua inglesa, a partir deste contato linguístico, desperte o interesse pelo idioma de forma prática. Sobretudo, este intercâmbio cultural envolve temas transversais, bem como a interdisciplinaridade, fazendo com que o estudante pesquise previamente aspectos como a cultura, economia, política, sociedade e momentos históricos do país parceiro escolhido para o diálogo. Para o professor José Carlos Apaí de Júnior, o Bixabinha, autor do projeto, depois da conferência com uma escola de Nova Iorque, o projeto militar, aliás, o Colégio Militar Jamiro CFAI, não perdeu tempo, recentemente, estabelecendo o terceiro contato com a escola parceira Cauchália da Índia. Foi um momento desafiador devido ao seu fuso horário de nove horas e trinta minutos à frente do Brasil, mas foi uma experiência indescritível para os alunos. Acredito que este momento ficará marcado como algo significativo na vida de cada um deles. Foi um momento de grande aprendizado, onde ambos os países poderão compartilhar sua cultura e suas tradições, afirmou o professor. Bem, Paulo, a expectativa é que ele sejam realizados cinco intercâmbios culturais até o final de novembro de dois mil e vinte e um. De Maracabruzeg, pegue para o Jornal da Manhã. Seis horas, oito minutos em Manaus. No próximo fim de semana, o Teatro Amazonas apresentará uma programação especial alusiva ao Halloween, com visita noturna, performática e o concerto temático surpresas de terror com orquestra de câmara do Amazonas. O agendamento para visitação do sábado, dia trinta e domingo, dia trinta e um, está disponível pelo portal da cultura, no cultura ponto M ponto GOV ponto BR e no site do Teatro Amazonas, no teatro Amazonas ponto com ponto BR. As vagas para o concerto estão esgotadas. A agência reguladora dos serviços públicos delegados do município de Manaus notificou a empresa Manaus Luz pelo atraso na apresentação de informações sobre as metas do contrato do sistema de iluminação pública da cidade. As informações são essenciais para que o órgão regulador promova uma fiscalização mais efetiva do serviço. Conforme a notificação a GEMAN concedeu o prazo de quinze dias para que a concessionária Manaus Luz preste informações referentes ao crescimento vegetativo do sistema de iluminação pública, obras e terceiros e demanda reprimida solicitada. O governo do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado nos dias vinte e oito e vinte e nove deste mês de outubro e primeiro de novembro de dois mil e vinte e um é salvados todos os procedimentos já agendados pelo sistema estadual de saúde. Para tanto levou em consideração o dia do funcionário público comemorado no dia vinte e oito de outubro que é quinta-feira. Além da necessidade da contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa nos dias que intercalam datas comemorativas, fins de semana e feriados. O governador Wilson Lima assinou ontem contrato da ordem de quinze milhões para pavimentar as ruas e três bairros do município de Iranduba. A próxima semana as máquinas começam a operar. A obra será realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e região metropolitana de Manaus. O projeto vai beneficiar setenta e sete ruas dos bairros Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes. Além da pavimentação, haverá drenagem superficial e profunda, urbanização e sinalização. A unidade de pesquisa em energia, clima e desenvolvimento sustentável através do Centro de Ciências do Amazonas vinculado à Universidade Federal, realizou um conjunto de inaugurações ontem localizado no campus universitário da UFAM, entre eles um edifício solar. TCE AM promove cursos de capacitação em Iranduba. A reportagem é de José Raimundo. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas por meio da Escola de Contas começou a ministrar ontem aqui em Iranduba quatro cursos de capacitação para agentes públicos universitários e para a sociedade civil em geral. As aulas estão sendo realizadas no auditório da Escola Estadual Isaías Vasconcelos com previsão de cem a cento e cinquenta participantes. A diretora geral da Escola de Contas, a auditora Virna Pereira, detalhou os cursos que estão sendo oferecidos pelo TCE AM. Estamos trazendo para o município crescer os cursos de transferências voluntárias, mirosque e emendas parlamentares, que é um curso que traz recursos para o município poder crescer. Estamos trazendo também o curso de PPA, LDO e LOA, que são as ferramentas orçamentárias que neste exercício de dois mil e vinte e um precisamos trazer para o próximo exercício. Nos próximos cursos virão prestação de contas anual, tomada de contas especial e gestão pública. de Iranduba, J Rai para o Jornal da Manhã. Depois de informações com o repórter José Raimundo Costa Lima, vamos dizendo que o governador Wilson Lima comandou nesta segunda-feira a solenidade de formatura de quatro centros e quatro soldados da Polícia Militar do Amazonas na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e o evento marcou o início da atuação plena dos novos policiais nas ações de patrulhamento ostensivo nas ruas. Os novos praças da Polícia Militar foram aprovados no concurso da corporação em dois mil e onze e convocados pelo governador Wilson Lima em agosto de dois mil e vinte. Eles irão reforçar o policiamento ostensivo no interior do estado. Durante sessão especial na Assembleia Legislativa ontem o deputado estadual Sinésio Campos do PT homenageou a TV pública do Amazonas atualmente conhecida como TV Encontro das Águas, ex-TVE, pelos seus cinquenta anos, entretanto, é entretendo, educando e informando a sociedade. O diretor presidente da TV Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, agradeceu a homenagem e disse que atualmente a emissora está expandindo o seu alcance saindo da região metropolitana de Manaus para outros vinte municípios do Amazonas. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente terá quinze dias para apresentar o plano da bacia hidrográfica do Tarumã que irá detalhar a regulamentação dos flutuantes e friar o processo de degradação do meio ambiente naquela região. A medida foi acordada na manhã desta segunda-feira durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas que debateu o tema. Energia solar, a saída para os consumidores que querem se livrar de aumento contínuo da tarifa de luz no interior do Amazonas, a reportagem de Gilberto Marçal. Bom dia Paulo Guerra, bom dia a todos. O novo reajuste de quinze por cento da conta de luz deu um choque no orçamento das famílias que estão impactadas pela inflação. Os consumidores estão tendo de cortar produtos básicos para bancar a fatura da energia. Muitos, portanto, estão caindo na inadimplência. A possibilidade de fugir da conta de luz vem gerando uma corrida de consumidores residenciais para o ascendente mercado de energia solar, que hoje já conta até com aplicativo de celular para atrair novos clientes. Em Parintins, uma das pioneiras nesse mercado está autorizada pela Intelbras, que atende cidades de todo o baixo Amazonas. A empresa oferece instalações de sistema on-grid, que é conectado à rede da revendedora, tendo uma economia na conta de energia em até noventa e cinco por cento, indicada para a zona urbana. Já o off-grid, sistemas isolados, onde a rede elétrica não passa, é indicado para sítios, fazendas, chácaras e embarcações. A empresa possui instalações no Rio Madeira, Tapauá, Barreirinha e Vila Amazônia. É a saída, Paulo Guerra, para os consumidores que já não estão mais aguentando os sucessivos reajustes nas tarifas de energia em todo o interior do Amazonas. Gilberto Massal, para o Jornal da Manhã. Seis horas, quinze minutos em Manaus. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam que quatro milhões quatro centos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e sete doses foram aplicadas em todo o Amazonas até esta segunda-feira, sendo dois milhões quinhentos e oitenta e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco de primeira dose, um milhão setecentos e trinta e oito mil setecentos e noventa e sete de segunda dose, cinquenta e mil quinhentos e quarenta e oito com dose única e cinquenta e três mil seiscentos e sete de terceira dose, a dose de reforço. O Amazonas registrou trinta e dois novos casos de covid nas últimas vinte e quatro horas e mais uma morte pela doença em Manaus confirmada após investigação. O número de vidas perdidas subiu para treze mil setecentos e sessenta e quatro e o total de casos confirmados chegou a quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte e três. Os dados constam no boletim dessa segunda-feira da Fundação de Vigilância em Saúde. O governo do Amazonas anunciou a construção de um viaduto na bola do produtor. A obra terá investimento de cem milhões de reais. No entanto, o governador ainda não estipulou detalhes sobre o projeto ou o início dos trabalhos. Ante o anúncio de investimentos em mobilidade urbana e transporte público superestimados em quinhentos e oitenta milhões, o governador Wilson Lima afirmou que vai oferecer gratuidade no transporte público para estudantes da rede pública de Manaus a partir de dois mil e vinte e dois. No ano letivo de dois mil e vinte e dois tem um aluno vai pagar transporte coletivo para ir para a escola porque o estado vai pagar a passagem do aluno porque a gente sabe o quanto as famílias foram penalizadas pela pandemia da covid-dezenove principalmente aquela de baixa renda disse o governador. Somente em subsídios para o transporte público que incluem a gratuidade da passagem de ônibus para alunos da rede pública e uma tarifa inclusiva que não aumente o custo de vida das pessoas que dependem do transporte. O governo anunciou um investimento de cento e vinte milhões de reais. O Codão avalia nesta terça-feira uma pauta de mais de um vírgula três bilhão de reais com um total de quarenta e um projetos para o polo industrial de Manaus tanto de implantação doze quanto de diversificação vinte e um e atualização oito. As propostas previstas na reunião de número duzentos e noventa e dois do conselho de desenvolvimento do Amazonas prevêem ainda a geração de mil e setenta e oito novos postos de trabalho dos próximos três anos no polo industrial do Amazonas sendo oitocentos e cinquenta e quatro diretos e duzentos e sessenta e seis de forma indireta. Outros setecentos e setenta e oito postos devem ser aproveitados dentro da própria indústria incentivada da capital amazonense por meio de remanejamentos internos. Seis horas dezoito minutos em Manaus. A partilha do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA definida em leis evoluiu de dois vírgula quatro bilhões de reais em dois mil e dezoito último ano da administração anterior para dois vírgula sete bilhões no ano seguinte dois mil e nove bilhões em dois mil e vinte e neste ano já alcança dois mil e oito bilhões até vinte de outubro. De acordo com o governo do estado no total em pouco mais de dois anos o estado já repassou as prefeituras dos municípios um total de oito mil e 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 oito bilhões de reais. É o que mostra levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda. E em comemoração pelo dia do servidor público celebrado em vinte e oito de outubro, o governador Nilson Lima anuncia nesta terça-feira uma série de benefícios para os servidores estaduais. As medidas alcançam mais de setenta mil funcionários públicos e incluem revisão de datas base salariais, promoções, progressões e enquadramento de carreiras, além da reestruturação da lei cinco mil e quinze e dez barra dois mil e dez que vai corrigir distorção histórica para servidores que esperam pela aposentadoria. Polícia. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade? Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Paulo, uma orientação de trânsito nesse momento. Carreta e pane mecânica, viu Paulo Guerra e ouvintes da Difusora na saída da Avenida das Torres visto pela Alameda, Cosme e Ferreira. Trânsito muito complicado já desde esse horário no local. Repito, é no sentido do bairro Centro, Alameda Cosme e Ferreira, saída da Avenida das Torres, próxima rotatória do Coroado, carreta e pane mecânica. Os agentes do Manaus Trans, o Dodô e toda a sua equipe já estão trabalhando no local, entretanto, a tendência é que o trânsito fique muito complicado em naquele entorno ali da rotatória do bairro do Coroado. Pois bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã ainda de trânsito, no viaduto Miguel Arraes, cones na aquela área ali, Paulo Guerra, devido ao, na obra que está acontecendo ali na Efigênio Salles, próximo ao tribunal. Com isso, o Manoche está trabalhando, está orientando, eh, em algumas partes, principalmente no parte superior, a orientação para que não haja, eh, muita movimentação lá por perto da obra, ou seja, se você passar pelo Miguel Arraes, vê cones na que naquela área, é as obras que estão ocorrendo devido a um problema que houve na pista da Efigênio Salles, próximo ao tribunal, ali na área da do bairro V oito. Pois bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que o pronto-socorro vinte e oito de agosto teve uma movimentação considerada muito tranquila durante toda a noite e madrugada, tudo na mais absoluta tranquilidade, entretanto, uma pessoa baleada deu entrada naquela unidade de saúde vinda ali da área do bairro do Alvorada, as informações que temos é que uma festa, houve tiroteio e teve uma pessoa ferida que deu entrada naquela unidade de saúde. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, do pronto-socorro vinte e oito de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, foi a noite de ontem, por volta de dezenove horas e vinte minutos, esse atropelamento aconteceu na área do bairro Praça, quatorze, a polícia militar, polícia civil nas ruas, o resultado, Paulo Guerra, foi que mais de vinte veículos foram recuperados no final de semana, mais de vinte veículos, é isso aí, a polícia militar conseguiu fazer aí, né, a apreensão desses veículos que foram roubados e recuperados no final de semana, mais de vinte veículos que haviam sido roubados, foram recuperados pela polícia, entre carros, motocicletas, durante ação de patrulhamento também, houve aí em várias zonas da cidade, aquelas blitz que vem eh eh tirando muito bandido de circulação, o pessoal lá do da da ponte Rio Negro, ali do batalhão Patrão, ali naquela barreira, naquela base lá também, fazem grande trabalho, apreendem ali muito material, muito carro que passa ali com restrição de roubo, carro que não tá regular, pessoal trabalhando e trabalhando muito do pessoal do Batran, ali na área da ponte Rio Negro, abraço a todos eles, sempre ouvindo o Jornal da Manhã e mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma uma jovem, um vídeo, né? Filmou aí Paulo Guerra, uma câmera de segurança filmou, uma mulher que foi brutalmente espancada, apauladas, enquanto carregava uma criança de dois anos no colo, isso aconteceu lá no conjunto eh cidadão Malnauara dos, as câmeras filmaram e o vídeo circula nas redes sociais, mostra o momento em que o homem agride a mulher e ela cai no chão com a criança, as agressões eh param quando o outro homem se aproxima e tenta ajudar a vítima, o caso foi registrado na polícia e até o momento o desgraçado, o suspeito, o bandido, o covarde, o ordinário, o vagabundo ainda não foi localizado, mas se você daí do Manoara conhece esse peão, que pode passar aí as informações para a polícia através do telefone um oito um. Detalhe, a ligação é de graça, né? Você não paga absolutamente nada pela ligação, além disso, você não precisa se identificar, é só mandar aí dizer que cê conhece, onde é que tá esse peão que a polícia vai buscar, esse peão que bateu na mulher com uma criança de dois anos no colo, ó, o pessoal viu, não pegaram esse cara não, meu irmão? Tem homem aí não? Não manda uma doida pra pegar esse peão e dá-lhe uma pisa, dá-lhe uma paulada, uma cabeça na costa, onde pegar? Peão desse daí tem que ser tratado dessa forma, daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro João Lúcio, no pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou amorros, chutes, socos, pontapéns e alguns bofetes, trata-se de um reparador de carro, Paulo Guerra, estava se desentendendo com outro colega de profissão, né? Que tava ali reparando o carro, daí houve um desentendimento e os dois acabaram indo pra peia, um deles deu entrada no pronto socorro João Lúcio e precisava de atendimentos médicos e foi muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, eh enfermeiros, técnicos de enfermagem, mais uma vez, fizeram um grande trabalho, salvando a vida de mais um, de mais um que precisou de atendimento no pronto socorro João Lúcio. pronto socorro Platão Lúcio, no Platão Lúcio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, era por volta de dezenove horas e vinte minutos, era noite de ontem, quando esse homem deu entrada vítima de atropelamento, ele foi colhido por uma moto, ficou gravemente ferido, mas logo, logo foi muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, salvaram a vida desse homem que precisava naquele momento de atendimento rápido, de atendimento de urgência e assim foi atendido e foi salvo mais uma vez aí pelos anjos da vida do pronto socorro João Lúcio. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Oi! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E morreu. Tchau, tchau, tchau. 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 Um dia de ajustes no mercado, após as turbulências da última semana, o dólar caiu e a bolsa recuperou-se. Além do movimento de alívio temporário no cenário nacional, o mercado internacional contribuiu com as moedas dos principais países emergentes recuperando-se. O dólar comercial terminou a segunda-feira vendido a cinco reais e cinquenta e cinco centavos com recurso de zero vírgula setenta e dois ou menos um vírgula vinte e setenta e dois. sete por cento. No mercado de ações a Bolsa de Valores recuperou-se. Após ter atingido na sexta-feira o menor nível desde novembro do ano passado, o índice Bovespa fechou esta segunda-feira aos cento e oito mil setecentos e quinze pontos com alta de doze vírgula vinte e oito por cento. A Caixa Econômica Federal deposita nesta terça-feira a sétima e última parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais nascidos em junho. Os valores variam de cento e cinquenta a trecento de setenta e cinco reais dependendo da família. O dinheiro fica disponível para compra, pagamentos e transferências, mas só poderá ser sacado no dia dez de novembro. Também recebem hoje beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social NIS e final sete. Os juros do cartão de crédito rotativo aumentaram em setembro pelo terceiro mês consecutivo e saltaram para trezentos e trinta e nove vírgula cinco por cento. A tancha é a maior desde agosto de dois mil e dezessete de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. A expectativa no mercado sobre como o Banco Central é grande, vai se comportar na reunião desta quarta-feira que decide sobre eventual nova alta da taxa Selic, principal instrumento de controle a inflação. Será a primeira decisão da autoridade monetária após a polêmica mudança na fórmula de cálculo de balizadores econômicos que permitirá folga para mais gastos sociais do governo. Esperada uma elevação forte da Selic atualmente em seis vírgula vinte e cinco por cento. De acordo com o boletim focos do Banco Central a expectativa de uma alta de pelo menos um vírgula vinte e cinco ponto percentual, elevando a Selic para sete vírgula cinquenta por cento. A Petrobrança anunciou nesta segunda-feira um novo ajuste para a gasolina dezessete dias após o último aumento e o diesel que havia sido reajustado em vinte e oito de setembro. O litro da gasolina vendido pela empresa distribuidoras passará de dois e noventa e oito para três e dezenove o que representa o aumento de vinte e um centavos ou de cerca de sete por cento. Já o litro do diesel passará hoje a ser vendido por três e vinte e quatro um aumento de cerca de nove por cento sobre o preço médio atual de três vírgula zero seis. O reajuste entrou nesta terça-feira nas refinarias da Petrobras passou a valer a partir de hoje. Os postos de abastecimento esses valores para o consumidor final serão acrescidos os impostos e das margens de lucro da Petrobras distribuidores e revendedores. Ainda pesam no preço as misturas de etanol no caso da gasolina vinte e sete por cento e do biodiesel do diesel dez por cento. Hoje o preço da gasolina nos Estados Unidos está em três vírgula trinta e quatro dólares ou seja dezoito vírgula cinquenta e nove reais por um galão de três vírgula setenta e oito litros o que dá zero vírgula e tinta e oito centavos um litro equivalente a quatro reais e noventa centavos. Então pode-se dizer que o preço da gasolina nos Estados Unidos é de quatro reais e noventa ao passo que aqui no Brasil alguns estados já cobram mais de sete reais por litro. É vou lembrar que o poder aquisitivo dos americanos é infinitamente maior que o nosso. Lá o salário mínimo é de sete dólares e vinte e cinco por hora cerca de quarenta reais dependendo da cotação do dólar. Considerando esse valor de sete vírgula vinte e cinco dólares por hora nos Estados Unidos o salário mínimo mensal por lá gira em torno de mil cento e sessenta dólares. Convertendo para real esse valor corresponde a seis mil trezentos e oitenta reais. Um texto apresentado pelos democratas na Câmara e no Senado dos Estados Unidos propõe uma alta no valor atual de sete vírgula vinte e cinco dólares para quinze dólares cerca de oitenta e dois reais ou seja mais que o dobro. Desde ontem os mais de treze mil cartórios brasileiros passaram a ser pontos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. As unidades agora integram a campanha sinal vermelho que visa incentivar e facilitar denúncias de qualquer tipo de abuso dentro do ambiente doméstico. Por meio de um símbolo raio-x desenhado na palma da mão as vítimas poderão de maneira discreta sinalizar ao colaborador do cartório a situação de vulnerabilidade e este poderá acionar a polícia. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou ontem a centralização do sistema eletrônico de informações sobre óbitos e condenações. A medida permitirá a modernização do sistema de informações e óbitos e direitos políticos que entrou em funcionamento em dois mil e treze na Justiça Eleitoral do Paraná e foi incorporado pelo TSE no ano passado. O sistema reúne dados sobre óbitos e condenações criminais e improbidade administrativa e sobre outras situações que interferem nos direitos políticos dos cidadãos permitindo avaliar se um candidato pode disputar as eleições e se o eleitor está apto a votar. A CPI da Covid vota nesta terça-feira o relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros o MDB de Alagoas. A análise do parecer será o último ato da comissão criada há seis meses para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Se aprovado o documento será encaminhado a órgãos competentes como o Ministério Público para que deem continuidade às investigações e confirmem ou arquivem os pedidos de indiciamento. Senadores também articulam para que o relatório seja usado como base para um novo pedido de impeachment de Bolsonaro elaborado por juristas. O governo federal lançou nesta segunda-feira o programa nacional de crescimento verde coordenado pelos ministérios do meio ambiente e da economia. A iniciativa tem como objetivo avaliar a redução das emissões de carbono, conservação de florestas e o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento econômico. O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo, uma das maiores áreas oceânicas e florestas nativas do planeta, características que se traduzem em vantagens competitivas do país como líder de uma nova agenda verde mundial, destacou o ministro do meio ambiente Joaquim Leite durante evento no Palácio do Planalto que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O tiroteio em um shopping na cidade de Boas em Idaho nos Estados Unidos deixou dois mortos e quatro feridos nesta segunda-feira. Uma pessoa considerada por enquanto a única suspeita de ter cometido crime está presa e formou a polícia local. O governo dos Estados Unidos detalhou ontem as condições para ingresso de viajantes no país a partir do dia oito de novembro. Como anunciado antes, viajantes completamente vacinados contra a covid-dezenove poderão entrar nos Estados Unidos desde que comprovem a imunização e tem um teste negativo para a doença. Todas as vacinas aplicadas no Brasil serão aceitas no território americano. A exigência de visto está mantida. A novidade é que o governo do presidente Joe Biden estabeleceu que menores de dezoito anos não precisarão da vacina contra a covid para acessar o território americano. Os menores com dois a dezessete anos no entanto terão de fazer um teste de coronavírus antes de embarcar em rumo aos Estados Unidos. A raiva da população alastrou-se após os militares terem destituído o governo de transição e decretado o estado de emergência no Sudão. O golpe militar mereceu repúdio da comunidade internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência nesta terça-feira e os Estados Unidos da América suspenderam ajuda ao Sudão. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Nelly Price. Os Estados Unidos suspendem a assistência de setecentos milhões de dólares em doações de ajuda de emergência de fundos de apoio econômico para o Sudão. Esses fundos destinavam-se a apoiar a transição democrática do país à medida que avaliamos o processo o próximo passo para a programação do Sudão. A princesa Mako, sobrinha do imperador Naruito do Japão, deixou oficialmente aí de pertencer a família real hoje ao celebrar seu casamento com o plebeu Kei Komuro. Sem nenhuma cerimônia especial ou pompa, a união foi definida apenas pela assinatura do registro oficial do casamento por volta das onze horas da manhã de hoje, hora do Japão. Além de confirmar que os dois se tornam marido mulher legalmente, o documento também definiu o desligamento de Mako da família imperial. Ela agora passa a se chamar Mako Komuro. Além de não ter uma festa, a princesa também abriu mão do dinheiro que receberia por deixar o título um dote equivalente a mais de cinco milhões de reais. Após a assinatura, os noivos concederam uma entrevista coletiva em um hotel em Tóquio. Mako pediu desculpas por qualquer problema causado por seu casamento e entendeu que as pessoas têm opiniões diferentes sobre o assunto. Os principais jornais do país e seus destaques de capa hoje, o Globo do Rio de Janeiro. YouTube tira do ar live de Bolsonaro que associa vacina contra a covid a AIDS e suspende conta do presidente. A folha de São Paulo. Renan pede banimento de Bolsonaro de redes sociais e oito novos indiciamentos. O estado de São Paulo. Barroso envia PGR notícia crime contra Bolsonaro por fake news sobre AIDS e vacina. Banalto Central, capital da república, correio brasiliense. Idosa de oitenta e quatro anos e com deficiência física é morta pelo filho. Homem foi preso. Valor econômico. Governo estuda enviar projeto para privatizar Pedro Brás, dizem fonte. Estado de Minas. Bolsonaro culpa a imprensa por falsa relação entre vacina da covid e AIDS. Jornal do comércio no Recife. O aumento de preços da gasolina do diesel começa a valer nesta terça-feira. Fortaleza Diário do Nordeste. Mercado da miséria, frigoríficos vendem ossos de segunda na periferia de Fortaleza. Porto Alegre, zero hora. Médica suspeita de apresentar atestados falsos, pagará vinte e três mil a prefeitura de Porto Alegre para encerrar processo. Os jornais de Manaus estampam hoje a crítica. Governo federal quer desmembrar ao fã. Diário do Amazonas. Preço da gasolina tem alta de sete por cento e diesel nove por cento. Jornal do comércio. Investimento em pauta de um vírgula três bilhão no polo industrial de Manaus. Em tempo. Segurança do Amazonas recebe reforço de quatrocentos policiais. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Raimundo, José Alberto Zeguideg, Gilberto Massal e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Vai chegar aqui em instantes mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Seis horas e cinquenta e minutos em Manaus.